Música O Parlamento Nacional continua a quilar o governo, atuade a estrada e a território nacional. O problema é a estrada e a território nacional continua a sair preocupação boa para o representante povo e o Parlamento Nacional. O representante povo exige o governo atuade a estrada e a território nacional. Nunebele facilita o movimento da população no transporte, liuliu a população e a área rural, atuado a acesso ao mercado, facilidade de saúde e educação. Tuir deputado Cira, Timor-Leste, Ucunã, Tinangruanulo, Ona, Maibê Povo continua a ralegar o desenvolvimento, liuliu o problema de infraestrutura nessa estrada, eletricidade no BEMOS. Música 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 Música